E aí galera, tudo certo? Vou falar uma coisa pra vocês, galera. As coisas aparentemente não estão tão certas pra muita gente, tá? A notícia de hoje é sobre um monte de gente que tá cuspindo fogo nas redes sociais. A galera realmente está furiosa, a galera está muito braba. E sinceramente, no meu ponto de vista, com razão. A gente vai falar hoje do AliExpress. A gente já fez dois vídeos, três eu acho, falando do AliExpress e tal, né? Três vídeos falando do AliExpress, né? De como ia acontecer as mudanças do imposto de importação e tal. Vocês lembram que o governo queria mudar? O governo começou a falar que ia mexer nisso daí. E aí a galera se revoltou pra caramba, né? Todo mundo ficou muito bravo e com razão. Porque falaram de que agora vai taxar tudo e que agora vai ter ICMS em todos os estados e tal. E veio uma fúria. Daí ele propôs esse lance do Remessa Conforme, né? O digital. Taxi, não sei das quantas e blá blá blá. Enfim, mano, veio todo esse negócio aí. E aí, no vídeo anterior, eu falei pra vocês que o AliExpress ia colocar isso no dia 15 de outubro. E aconteceu ontem, tá? Um dia antes de eu ter gravado esse vídeo, pra quem estiver vendo no futuro, né? Eles finalmente implementaram o Remessa Conforme. E a galera, então, começou a postar que nem louco prints nas redes sociais. Em tudo quanto é rede social, de como que vai funcionar esse Remessa Conforme. Do valor do imposto pago. Era uma coisa que todo mundo meio que já sabia, né? Todo mundo já tinha uma noção. Porque o governo ia enfiar 92% nos impostos, né? E o que é simplesmente abusar da boa vontade do povo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quão ruim é 92% de imposto. Mas o ponto é, a galera tá compartilhando um monte de print, mostrando o quanto você vai pagar de imposto nas coisas do AliExpress, que custarem mais de 50 dólares. E assim, galera, é um negócio assim, mano, bizarro. É literalmente, você compra um produto e você dá um de presente pro governo. Com muita satisfação e alegria, né? Porque você está louco pra presentear o governo. Você vai lá e compra, sei lá, um drone. Você compra um pra você e você compra um pro governo. É literalmente isso. O governo meio que falando assim, ah, você comprou um drone, você tem que comprar um pra mim também. Olha que maravilha, né? É claro que a galera não tá feliz com isso, né? Óbvio que tá todo mundo muito bravo. Nossa, se você quiser ver o imposto, né? Pra você ficar bem feliz, você entra no site do AliExpress, vê um produto que custa mais de 50 dólares, né? E daí, no produto em si, você não vê o imposto. Você só vê na hora que você coloca ele no carrinho, né? Daí aparece lá o imposto e tal, que agora tem como pagar na fonte. E não tem como mais comprar. É bizarro. Eu olhei alguns produtos aqui e tal, né? Vocês podem ver os prints aí. Realmente é bem... É literalmente o dobro que você vai pagar. É literalmente dois mesmo. Por exemplo, um produto de R$1.193, você tem que dar R$1.079 de imposto, que nem tá aparecendo no print aí. Sabe? É um negócio que, mano, é simplesmente... Não tem como comprar mais. Simplesmente inviabilizou a compra desses produtos no AliExpress. Porque você pagar tudo isso de imposto é uma coisa que não faz o menor sentido, mano. Não tem como. Por exemplo, eu comprei um drone de R$1.200, não faz muito tempo, né? Tinha muito inscrito me pedindo o link do drone, né? Que eu comprei e tal. Eu vou fazer um vídeo sobre o drone depois, tá, galera? Aí eu mando o link pra vocês. Se pá, eu vou até começar a fazer aquela gambiarra lá que a galera faz de comprar no link e tal. Se bem que agora é muito tarde, né? Que não tem como, mas só pra produto abaixo de R$50, né? Mas o ponto é que as coisas acima de R$50 simplesmente não compensam mais. Simplesmente não tem mais como. Simplesmente o que o governo fez foi impedir você de ter acesso a coisas que custem mais de R$50. É literalmente isso que o governo fez. Porque o preço subiu absurdamente. E eu vi uma galera falando uma coisa assim, né? Que tipo, ah, mas agora tem a isenção de R$50. E realmente, essa isenção de R$50 dá pra você comprar algumas coisas, né? Eu vou ser honesto. É até interessante, né? Você pagar só o ICMS. Só que é aquela, tá? Essa isenção de R$50 não foi o governo que deu de presente pras pessoas, não. Ela só aconteceu porque a galera infernizou o governo, tá? Porque o mal-estar que tudo isso gerou, o mal-estar absurdo que deu na galera é que gerou isso daí. Senão não ia ter. E eu já ouvi conversa, não sei se é verdade, de que eles já estão estudando de tirar isso aí. Se os caras daqui do Brasil tá pagando muito imposto, diminui o imposto deles pra eles poderem lutar contra os caras da China. Mas me parece que ninguém tá afim de abaixar imposto das empresas que eles estão afim é de subir o imposto de lá de fora. Vai arrecadar mais imposto? Não vai, porque ninguém vai comprar mais, cara. Acima de R$50 não é questão de que tá mais caro ou mais inacessível. Simplesmente não dá. As pessoas não vão ter mais condição de comprar. Uma outra coisa que a galera ficou comentando aqui nos comentários e blá blá blá, falando que eu sou contra imposto, mas você vai abrir as portas pra todas as empresas ficarem vendendo coisa pra brasileiro e aí as pessoas aqui ficam sem emprego. Eu falei mil vezes em todos os vídeos. Eu só acho que deveria ser menos, tá ligado? 20%, 30% pra que as pessoas tenham acesso, mas que mesmo assim tenham um empecilho, porque obviamente, o que eu já falei, não tem como competir com a logística da China. Eu falei várias vezes isso no vídeo. A galera fica falando que eu sou contra imposto. Não, eu não sou contra, mano. Eu sou contra o bagulho justo, o bagulho conversando com as pessoas, tá ligado? Porque, como eu falei no vídeo anterior, muita gente é empregada pelas coisas do AliExpress. As pessoas, tem muita gente que o emprego delas depende de coisas do AliExpress. A pessoa compra a ferramenta. Não tô falando de gente que revende coisas do AliExpress. O que também, eu tô falando de pessoas que ganhavam dinheiro comprando as ferramentas do AliExpress pra trabalho, pra trabalhar. Eu tô falando das pessoas que inclusive revendiam também. Eu acho que não tem problema nenhum você revender, porque o que as empresas grandes fazem é a mesma coisa. Se as empresas grandes fabricassem um produto aqui no Brasil, eu concordava pra caramba. Mas o que as empresas grandes fazem é o mesmo que o cara pequeno faz. O que eles conseguiram fazer agora é impedir o cara pequeno, o microempreendedor, a pessoa ali que tem um trampinho e tal, de conseguir fazer o dinheirinho dele vendendo coisa do AliExpress. De novo, eu não sou contra imposto. Eu só acho que deveria ser diferente. Porque não dá pra você pagar um produto pra você e um pro governo. Sabe? Isso é imoral, mano. Pelo amor de Deus, os 92%? Beleza, eu sou a favor assim. Então, já que você gosta tanto de 92% de imposto, você paga e eu não. Que tal? Podia ser facultativo, né? Aliás, até tem como ser facultativo, é só não ter. Aí as pessoas que são a favor vai lá e compra o produto e pega os 92% e doa pro governo. Ai, que maravilha. Fica todo mundo feliz. E eu sou contra, eu não queria pagar esses 92%. 20% tava bem pago, mano. 30% que fosse, vai. Mas 92%. E ainda obrigaram o pessoal de São Paulo a pagar ICMS ainda pra ficar melhor. Ótimo. Bagulho que tava adormecido, bagulho que era facultativo, São Paulo não queria, São Paulo nunca nem falou de cobrar ICMS, agora é obrigado. E de onde que eles tiraram esses 92%, né, mano? De onde? De onde saiu esses 92%? Isso que é foda. O bagulho fala que é 60%, que é 17%. Ah, 92%. É uns cálculos muito loucos, ninguém explica bosta nenhuma, tá ligado? Ah, é isso aí mesmo e foda-se. É 92% de... Tinha que ter um lugar explicando. É isso que eu detesto, não tem transparência as coisas. Isso tinha que ter num lugar explicando, ó, por que que é 92%. É porque é isso, isso... Não, não. É 92% e... Ah, você não gostou? Não compra. Sendo que você precisa comprar. É literalmente as pessoas impedindo você de comprar o que você quer pelo preço que você quer. É bizarro, mano, é bizarro. Bom, pelo menos, né, nem tudo é notícia ruim. Pelo menos teve esse lance de 50 dólares e se você considera isso uma notícia boa, né? Abaixo de 50 dólares ainda vai compensar muita coisa, né? Eu tenho coisa que eu pretendo comprar, inclusive, e não vai passar pela alfândega. Essa eu acho que é uma notícia boa. Obviamente que isso aconteceu por muita pressão da galera. Enfim, esse vídeo foi mais eu reclamando, sendo rabugento, enchendo o saco. Fazer o quê, né, galera? Fazer o quê, né, mano? Tem que aceitar, mas mesmo sem aceitar, né? É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.